E aí, tudo bem? Estamos aqui com o primo Rafael, Cássia Eduarda e a Letícia, tocou no violão, na casa da vovó, tudo bem? Manda um abraço de Deus para todo mundo, Rafael. E aí, é o primo Rafael. Eu. Dá um tchau para todo mundo, Cássia. Estamos aqui fazendo babagussa, segunda-feira, de volta, na casa da vovó, né, Rafael? Na casa da vovó. Olha o papai. Não é de papai, é titinho. O irmão da Giovana na sala. Oi. Oi. Manda um beijo, Cássia. Que time feio. Ó, esse time é ruim. É Vasco, Vasco. É Flamengo. É o Vasco? Flamengo. Não, eu gosto. É Flamengo. É Flamengo. É Flamengo. É Flamengo hoje. Tchau. 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 Tchau.